Qual é o vídeo? Dizer adeus Mas deixa eu não sentir Que amores e mal Que amores e verão Tu tá bebendo ou já é? Duas da manhã, duas e meia Que horas que é agora? Deixa eu ver que horas que é agora Deixa eu ver Eu vou ver que horas que é agora Olha a situação Nós tamo no inverno Nós tamo no inverno Nós tamo aqui na cozinha Na cozinha Olha só, pra esquentar O ambiente Que horas que é? Que horas que é? Duas e meia da manhã Escutando o meu dado Jesus Não aprendi dizendo Olha, duas capas de conhaque E a cervejinha Cerveja Já foi 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 Rapaz, duas e meia da manhã Duas e meia da manhã Dona Angelina Ó, canelinha agora Canelinha Canelinha Duas e meia da manhã E a nós Jesus Não devo nada pra ninguém Não devo nada pra ninguém Vai se fuder Quem Quem é contra No rimou Não rimou No rimou Olha Escutando o Meu Nardas Olha Ó, polegada 50 tonelada 50 tonelada Ó Olha o tamanho O importante é ser feliz É ser feliz É isso daí Água tem bastante pra não é bebida Não, hoje nós temos O que o passarinho não bebe Tipo você Olha, show ao vivo do Leonardo Ó, melhor coisa Você bebe em casa, tem comida Tem bebida Não, peraí, pera O tiragoso já foi Já foi, já foi Mas tem mais, nós estamos cansados Não dá pra fazer Ó, tem camarão No freezer Tem camarão, não pode mentir Não, não, não Angélica, tá congelada Angélica Tem camarão Tá congelado Amanhã nós faz molho Ó, tem uns vizinhos pra fazer Só amanhã Só amanhã Hoje, ó, olha Beijo por beijo Cachaça Cachaça Amanhã agora, que Deus quiser Beijo por beijo Beijo por beijo E nossa o que? 50 toneladas 50 polegadas É tonelada Beijo por beijo Beijo por beijo Amanhã é sabadão Se Deus quiser E na feira E depois praia E é? Primeira na feira Não, o menino vai vir pra trabalhar O eletricista vai vir pra trabalhar Então, a gente depois é feira E depois vai voltar pra fazer Ah, e depois, né? É Pra beber de novo Emendar Olha Ela pega meu copo e faz o brinde Faz o brinde, dona Angélica Beijando, beijando Beijando, senhora Delícia 50 toneladas Que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira Hoje é sábado, Elen Já passou na meia-noite? Ah, já passou na meia-noite Mas que... Sexta-feira Vamos voltar na sexta Hoje é, Elenca É dia 26? É, 26 Agora toda 27 Pensa em mim Que delícia, né? Beijão Beijo, dona Angélica Deixa eu pegar o brinde Calma, eu pego meu copo Meu copo Brinde Brinde Beijo Beijo, beijo Convindo a felicidade